Paraíba recebe mais de 72 mil doses da Pfizer neste sábado, 31, para aplicação da primeira dose. Novas doses serão distribuídas já no domingo, primeiro, para os municípios paraibanos. A Paraíba recebe neste sábado, 31, um novo lote de vacinas contra a Covid-19. A remessa contempla 72.540 doses da Pfizer, que será utilizada para aplicação da primeira dose do público geral. De acordo com a 57ª pauta de distribuição, os 11 volumes que guardam as vacinas serão enviados por volta das 11 horas e 55 minutos com pouso previsto para 15 horas. As novas doses serão distribuídas, de acordo com o secretário de Estado da Saúde, Geraldo Medeiros, já no domingo, primeiro, para os municípios paraibanos. Até esta sexta-feira, 30, mais de 1,7 milhão de pessoas já foram imunizadas com a primeira dose da vacina contra a Covid-19 e mais de 635 mil com a segunda dose. Além disso, 58.878 pessoas foram imunizadas com a dose única da Janssen. Se inscreva para acompanhar a cobertura completa dessa notícia e de muitas outras.